Vamos lá, mais um booster de guildas de Havnica para pack wars com os padrinhos aqui Vamos ajustar o foco Foco Pronto, focou Isso aqui é legal para qualquer deck Zets Isso aqui é Boros Patinha legal para Admir O que mais? Isso aqui é legal para Admir também Imúvel azul Nada por isso Isso aqui é considerável para um deck Boros Isso aqui mais ou menos Ok Uma carta interessante para Admir também Tem sinergia aí com Surveil e Koyahara Uia, só carta boa por enquanto Meu Deus E o Guildgate, ótimo